A nossa equipe percorreu várias farmácias homologadas para receber o teste rápido da Covid-19 aqui em Goiânia. Nessa, os vendedores dizem que o teste ainda não chegou por aqui e eles nem sabem se o produto vai chegar. Nessa outra farmácia, os vendedores também afirmam que não tem o teste rápido para a Covid-19. Eles ainda dizem que possivelmente o produto não vai ser vendido aqui, porque acham o teste muito arriscado, pois a possibilidade de um falso resultado, segundo eles, é grande. De todas as farmácias que nós visitamos aqui na capital, em apenas uma, que fica aqui no setor marista, a área nobre de Goiânia, nós encontramos o teste rápido para a Covid-19. Segundo o farmacêutico, hoje, essa caixa com 25 fitas, ou 25 testes, está sendo vendida a R$ 5.500,00. Ou seja, cada teste está saindo a R$ 220,00. Ainda segundo o farmacêutico, a caixa só pode ser vendida completa, com os 25 testes. E o produto, nessa farmácia, não é vendido para qualquer pessoa. Vocês estão vendendo mais para a clínica, né? A pessoa venda. Eu venda. Os testes rápidos para a Covid-19 foram liberados pela Anvisa há mais de uma semana. Basta apenas uma gota de sangue e o exame avalia se a pessoa já teve ou não contato com o coronavírus. Segundo um protocolo da Associação Brasileira das Farmácias, com base nas recomendações do Ministério da Saúde, o teste só deve ser feito em pessoas com suspeita da Covid-19 há pelo menos oito dias. Trabalhadores da saúde, funcionários que foram afastados do trabalho por suspeita da doença e pessoas assintomáticas, que tiveram exposição a risco de contaminação pelo vírus há pelo menos 20 dias. O teste deve ser feito sob a supervisão de um profissional capacitado e bem paramentado. Hoje, uma pessoa com suspeita só é testada na rede pública se for internada com sintomas. Na rede particular, o teste é caro. Custa, em média, 350 reais. Está complicado até nas filas dos hospitais públicos para conseguir esse teste. Então, fornecendo nas farmácias vai ser um acesso mais facilitado para as pessoas. O presidente do Sindicato do Comércio de Produtos Farmacêuticos diz que a testagem em farmácias representa um risco para o consumidor. Não faz sentido nós envolvermos uma pessoa com risco de contaminação, com índice, com a suspeita de contaminação dentro de um ambiente de farmácia hoje, porque aí nós estaríamos correndo todo outro risco das pessoas, não o profissional, porque estaria devidamente paramentado para o atendimento. As farmácias teriam que reservar uma sala com entrada específica e nem todas estariam preparadas para isso. O ideal, segundo ele, seria o sistema drive-thru. Como está sendo feito em alguns países, a exemplo dos Estados Unidos, que aí a pessoa estaria dentro do seu próprio veículo, de lá ela já seguiria para a sua casa, algo nesse sentido.